Eu não sei por que o amor foi revelado De um ser a quem os anjos tudo dão Porque com algum pastor quis procurar Afim de nos livrar da perdição Mas isso eu sei, nasceu qual criancinha Na pobre manjedoura de Belém Como homem duro Deus andou na terra O Salvador que rejeitará o deserto Não sei avaliar o preço amargo Da paz perene que ele nos deixou Nem confiando como quebrantado Na rua de cruz Seu coração ligou Mas isso eu sei Sei que além das almas tristes Se purificam mais Viu pecador Ao sobrecarregando Traz alívio Pra sempre permanece o mesmo Salvador Mas isso eu sei Nasceu qual criancinha Na pobre manjedoura de Belém Como homem duro Deus andou na terra O Salvador que rejeitará o deserto Para sempre Como homem duro Deus andou na terra Não sei o que é Não sei o que é Mas isso eu sei Você tem dois